De blusinha branca, de blusinha branca Sentada no muro, de blusinha branca o meu amor namora De blusinha branca, de blusinha branca Sentada no muro, de blusinha branca o meu amor namora O amor não tem hora, o amor pode ser que não seja agora O amor pode ser uma desilusão quando bate a porta Meu amor não me deixa dormir, meu amor não me deixa fingir Meu amor se esconde, só Deus sabe onde é que ele mora Meu amor se esconde, só Deus sabe onde é que ele mora De blusinha branca, de blusinha branca Sentada no muro, de blusinha branca o meu amor namora Quando a chuva começa, ela não se apressa, ela não vai embora Deixa a chuva saber que o seu corpo molhado me desespera Por debaixo da blusa é que está, toda felicidade que há O que está escondido em sua blusa branca me faz suspirar O que está escondido em sua blusa branca me faz suspirar De blusinha branca, de blusinha branca Sentada no muro, de blusinha branca o meu amor namora O amor não tem hora, o amor pode ser que não seja agora O amor pode ser uma desilusão quando bate a porta Meu amor não me deixa dormir, meu amor não me deixa fingir Meu amor se esconde, só Deus sabe onde é que ele mora Meu amor se esconde, só Deus sabe onde é que ele mora De blusinha branca, de blusinha branca Sentada no muro, de blusinha branca o meu amor namora Sentada no muro, de blusinha branca o meu amor namora Sentada no muro, de blusinha branca o meu amor namora Sentada no muro, de blusinha branca o meu amor namora